Música Boa noite, senhores vereadores, a todos aqui presentes, todos aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de Santo Homé das Letras, declaro aberta a 43ª Sessão Ordinária da Legislatura 2017-2020, realizada em 5 de dezembro de 2017. Hoje é 12, né? Realizada no dia 12 de dezembro de 2017. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. Adriano Batista Moreira, Alain Patrick de Andrade, Alex Paulo Vieira, Luiz Pereira da Silva, Luiz Alianco Francisco de Brito, Ariel Souza Moreira, Júnior Manuel Gomes, Vantuir da Silva Rezende. Solicito aos senhores aqui presentes, que estão aqui prestigiando esta reunião, que por gentileza não se manifestem com aplausos ou vaias antes, durante ou após pronunciamento dos vereadores. Este é um pedido que visa garantir um bom andamento das reuniões e a livre manifestação dos parlamentares que compõem esta casa. Dando sequência, informo que a ata da sessão anterior foi lida e aprovada em comissão. Solicito que o secretário da mesa, vereador Vantuir Rezende, que faça a leitura das proposituras protocoladas. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente. Propostas protocoladas. Matéria de executivo. Projeto de lei ordinária, nº 27 de 2017, executivo. Dispõe sobre desapetação diária de caráter público, que especifica e faz doação desta para a associação de pais e amigos dos excepcionais que são tomadas letras a pai e da outros providências. Projeto de lei ordinária, nº 28 de 2017, executivo. Dispõe sobre regularização de doação feita pela lei municipal nº 1.023 de 2004. Projeto de lei complementar, nº 2 de 2017, executivo. Altea os artigos 26 e 83 da lei nº 605, de 25 de novembro de 1991. Estatuto dos servidores do público da Prefeitura Municipal e dos servidores da ONU. Autarquias e Poder Legislativo de São Tomé das Beixas, Minas Gerais. Projeto de lei complementar, nº 3 de 2017, executivo. Prorroga o período de licença-maternidade por mais 60 dias, mediante requerimento da interessada e da outras providências. Projeto de lei complementar, nº 4 de 2017, executivo. Altea os artigos da lei complementar, nº 1.118 de 15 de dezembro de 2006 e da outras providências. Obrigado. Obrigado. Obrigado.